Senador Jorge Cajuru. Pois não, presidente Rodrigo Pacheco. Inicialmente, eu quero aqui dizer que em dois anos e quase três meses de mandato, eu nunca fiz nenhum elogio ao presidente do Senado. E aqui faço pela primeira vez ao senhor. Primeiro, pela sua disciplina ao trabalho. O horário de sessão tem que ser horário e o senhor cumpre. Segundo, pela liberdade que o senhor permite a todos nós, senadores. E por oferecer um momento como este de hoje, que para mim foi a melhor audiência pública dos últimos anos ou durante todo o mandato que fizemos. Embora só não tenha gostado, e agradeço ao senador Humberto Costa, que fez uma pergunta que eu solicitei a ele, e essa pergunta não foi respondida detalhadamente. Mas tudo bem, em outra oportunidade ela poderá ser. Então, vivemos aqui hoje um momento especial. Eu só espero, presidente, que isso que o senhor ofereceu aqui hoje e mostrou da sua capacidade democrática de mão dupla e não de mão única, que o senhor faça o mesmo com quem pede CPI, como a da Covid, com quem pede impeachment, como eu, de Alexandre de Moraes, e que o senhor deixe o plenário decidir. O senhor não vai fazer nada, ficar sentado na sua cadeira, comandar com esse equilíbrio seu e deixar o plenário decidir. E nós já sabemos que o plenário vai decidir contra, porque a maioria tem ligação com o Supremo Tribunal Federal e não vai nunca concordar com o impeachment e talvez nem com CPI, mesmo a CPI tendo as necessárias assinaturas. Por fim, eu queria deixar aqui a quem quiser responder, pois o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, hoje, disse que quem quiser comprar vacina vai comprar na casa da sua mãe. E eu queria dizer a ele que, infelizmente, eu não tenho mãe, a minha faleceu, porque se ela estivesse viva, ela teria vacina para vender para ele. Então, para dizer a ele, a esse cada vez mais infeliz presidente da República, que aciona a boca e não liga o cérebro, talvez até porque não o tenha, que ele respeite a população brasileira e que alguém aí dos convidados, eu vejo o secretário, eu vejo gente competente aí na mesa, que alguém me responda. O presidente tem razão no que ele falou? Que ele quer comprar vacina, mas não tem ninguém para vender? Isso é verdade ou mentira? Alguém aí tem coragem e independência para responder essa pergunta na mesa? Ou vai ser capacho do presidente? Obrigado, Rodrigo Pacheco. Presidente, cada vez mais eu, tendo a oportunidade de mostrar as suas virtudes, assim como mostrarei as suas falhas quando elas existirem. Agradeço a V. Exª, senador Jorge Cajuru, inclusive com a consideração em relação a essa presidência a mim. Obrigado. Eu passo a palavra imediatamente ao coronel Elcio Franco, Antônio Elcio Franco Filho, secretário executivo do Ministério da Saúde, para as suas respostas. Com relação à pergunta do seletíssimo senador Jorge Cajuru, todo o esforço, todo o que nós podemos fazer para adquirir vacinas, nós temos feito, inclusive solicitando a criação de leis, medidas provisórias, medidas, crédito extraordinário, para a gente poder ter acesso a essas vacinas. Mas, mesmo assim, nós continuamos com o apoio. Se algum dos senhores for procurado, tiver conhecimento de disponibilidade de doses, de laboratórios, nós estamos, vai ser nossa prioridade zero, é a orientação do nosso ministro, para que nós possamos disponibilizar mais doses no mais curto prazo, desde que seja seguido todo o regulamento sanitário e o marco legal. Muito obrigado. Agradeço a vossa senhoria. Com a palavra, o diretor-presidente da Anvisa, o senhor Antônio Barra Torres. Indagação do senador, eminente senador Jorge Cajuru, o coronel Elcio, secretário executivo do Ministério da Saúde, já acredito que tenha efetuado a completo a resposta, e a Anvisa não efetua a aquisição de nenhum insumo para o SUS. Muito obrigado, senadores. Agradeço a vossa senhoria. Passo a palavra à senhora Meiruzi Souza Freitas, diretora da agência da Anvisa. Por favor. Queria pedir também ao senador Cajuru, desculpa se não foi clara em relação ao processo da Pfizer. Só me permite voltar um pouco. A Pfizer, ela vem submetendo, foi uma vacina que nós aprovamos a condução de estudos clínicos no Brasil, já ali para o início de junho de 2020. Foi uma vacina que começou a submeter documentos para a Anvisa no novembro de 2020, e ela submeteu o registro no Brasil no dia 4 de fevereiro de 2021, com todas as informações. Então, por isso que a vacina da Pfizer foi a primeira a ser registrada. Nesse momento, a Anvisa aguarda o cumprimento de informações da vacina AstraZeneca Fiocruz para a sua conclusão do registro. São essas as considerações, senhor senador. Agradeço a vossa senhoria. Eu indago o senador Jorge Cajuru, se deseja fazer uso da réplica. Pois não, presidente Rodrigo Pacheco. Inicialmente, espero que, da mesma forma que reconheço as suas virtudes, que o senhor faça o mesmo. O senador que solicitou o direito de réplica aos senadores em audiências públicas fui eu, e o único presidente que acatou minha sugestão foi o senhor. E isso que aconteceu hoje aqui, logo para mim, é a melhor audiência pública. E melhor por quê? Também porque os representantes que estão aí na mesa diretora têm uma diferença fundamental. Nenhum deles foi hipócrita. E se fosse, eu falaria que na cara, na cara, nenhum foi hipócrita. Respondeu as perguntas. A minha principal, em relação ao presidente dizer comprar vacina na casa da sua mãe, ou seja, que ninguém tem para vender, eu entendi a resposta dos senhores, mas eu não posso deixar de concluir que um país como os Estados Unidos compraram vacinas mais do que a população precisa. Então, não é desculpa do presidente dizer que não tem vacina para comprar e levar em brincadeira esse assunto, como ele tem levado em tudo, e dizer que isso é frescura, que isso é mimimi. Eu nem sei o que é frescura, o que é mimimi, embora tenha trabalhado em televisão, ao contrário do presidente Bolsonaro, que jamais, aliás, trabalhei em televisão, porque ele teria 0% de audiência. Eu nunca disse sobre frescura e mimimi. Então, presidente, só cumprimentando a todos os colegas, a todas as colegas, a todos os presentes, e dizer que eu, Jorge... 15 segundos. Sou um patinho feio aqui no Senado, ou seja, a maioria me odeia, mas eu sou assim e não vou mudar e não estou nem aí. Eu estou muito feliz com essa audiência pública de hoje e creio que foi a melhor de todas nesses anos todos de mandato. Obrigado. Agradeço ao senador Jorge Carjuru o meu reconhecimento público, que, de fato, foi sua excelência que anunciou a necessidade que houvesse a réplica nas audiências públicas para que os senadores pudessem falar por último, inclusive com a sugestão para que houvesse uma alteração regimental, uma ideia que, inclusive, foi repassada ao senador Antônio Anastasia, que tem sido responsável por essa proposição de alteração do regimento interno do Senado Federal. Muito obrigado e meu reconhecimento, senador Jorge Carjuru.